Dá-me um abraço. O que é? Preciso. Dá-me um abraço. Vou com a boca na minha jacinha. Dá-me um abraço. É como tu quiseres. Deixa-te caldo. Vai virar os pés do meu jeito. Cheio. Deixa-te caldo. Deixa-te caldo. Não é para ti, disse. Pode ir fumar, depois vai até comigo. Nicolas. O que é que você é, Jéssica? Hoje eu fui para a cozinha. Eu não estava lá. Começaste a jogar. Porque era estúpido. O que é que você é, Jéssica? Não me interessa. Não me interessa. O que é que foi? Não me interessa. Não me interessa. Não me interessa. Não calamos. Desfruta mais um momento. Amor, para. Estou tonta. Eu sou a tua noiva. Noivinha. Minha esposa. Noivinha. Cala. Não me enxas no cabelo. Sabes o que é que os noivos fazem com as noivas? Eu não sou noivo, sou esposo. Esposo? Não sei. Não. Não há microfones. Não há microfones. Está bem. Amor, estou a brincar. Sim. Eu não fui. Não fui. OK. Não fui. Estou. 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 Desculpa, amor. Agora. Eu sei que fazer essas coisas, mas grande. Não vou ser eu sempre chamar de atenção. Desculpa. Estão usando as pedras que fazes. Está bem? Vamos sentar. Não vou ser. Não vou ser. Não vou ser.